Música Meu nome é Gleny Berbet Meu nome é Harris, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo Tenho 47 anos, moro em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro Estou aqui em Fortaleza estudando gastronomia Eu estou aqui desde fevereiro de 2019 Estou aqui em Fortaleza vai fazer 4 anos Música Teve essa proposta muito boa E meu esposo quis vir e eu também vim com ele Veio meu filho E assim, chegando aqui a gente até sentiu um pouco É muito diferente de lá Não foi fácil para o meu filho, que ele só tinha 11 aninhos Mas hoje ele já está amando, ele já acostumou, sabe? E assim, eu estou gostando muito de Fortaleza Mas infelizmente, um dia a gente tem que voltar Porque nossos familiares estão todos lá Cara, eu estava entre três cidades Eu decidi vir para o Nordeste para cursar gastronomia E eu decidi vir para o Nordeste justamente pela gastronomia rica, né? Da região Entre Pernambuco, Bahia e Fortaleza E aí eu decidi vir para Fortaleza justamente por uma questão política Foi a cidade que menos votou no Bolsonaro Além da sua gastronomia, enfim E aqui estou Veio eu, meu filho e meu esposo Eu tenho dois filhos A minha filha ficou no Rio fazendo faculdade Então viemos só nós três Eu vou até ser sincera Não foi fácil vir Porque tivemos que largar familiar, amigos A nossa vida todinha estava tudo já programado para lá Olha, a primeira coisa que eu senti Assim que eu desci do avião Foi o clima da cidade Veio aquele bafo quente na minha cara Quase me jogou de volta para o avião Fala, volta para São Paulo E a segunda coisa Eu senti que as pessoas são muito solícitas, sabe? Pelo menos as pessoas que eu conheci até agora Elas são muito solícitas Em querer te ajudar mesmo De... Se está precisando de alguma coisa Vamos lá que eu te ajudo, sabe? Na medida do possível eu te ajudo A gastronomia foi um impacto Mas não foi um impacto tão grande assim Porque eu já conhecia alguns pratos daqui Como o banhão de dois A carne de sol na manteiga da terra Enfim A famosa paçoca, né? Que pra gente paçoca em São Paulo é um doce E aqui é a farofa com carne seca Enfim E aí eu conheci alguns pratos emblemáticos da cidade Como o sarrabulho A buchada de bode Alguns outros que eu falei Caraca Olha isso Sinto muita falta assim Da minha casa Dos meus amigos Da minhas irmãs Hoje ficou assim A gente não sente tanta falta Porque hoje existe o WhatsApp Então a gente fala por vídeo É como se eu estivesse falando com a minha filha Minha filha estivesse aqui do meu lado No outro bairro Entendeu? Então assim Mas eu sinto muita falta Eu tenho de vez em quando Ir pra lá pro Rio Pra passear Pra matar a saudade Eu vou agora Final do ano Vou passar dois meses lá E a gente volta Eu vou voltar Porque meu filho Tá fazendo um curso aqui Muito bom Eu consegui Numa escola Pública pra ele Numa escola profissionalizante Aqui em Calcaia E eu sempre quis Colocar meu filho ali E quando Tive a oportunidade Eu coloquei Ele tá fazendo eletromecânica E a gente Pretende voltar Porque eu quero que ele faça a faculdade lá Que ele fique perto da irmã Olha Eu sinto falta de São Paulo Mas eu sinto falta de São Paulo Dos espaços de São Paulo Não como a cidade como um todo A cidade como um todo Ela é muito estressante Ela te leva a um limite Psicológico absurdo Por isso que as pessoas de lá Andam correndo Por isso que a maior taxa de suicídio E de depressão Vem da capital De São Paulo Porque a cidade é em si Extremamente estressante Mas por outro lado Justamente por ser tão estressante Ela precisa desses Desvios Ela tem muito bar Tem muita balada Tem muito restaurante Então por exemplo Se eu quiser ir pra uma balada Na segunda-feira De graça Se eu não tiver grana pra ir Eu consigo ir Se eu quiser comer Três tipos de gastronomia mundial Uma mesma rua Eu também consigo lá em São Paulo Então eu sinto falta dessas válvulas Que eu não vejo que tem tanto aqui na cidade Mesmo sendo uma cidade grande A Fortaleza Sendo uma capital Eu ainda sinto falta de algumas coisas Dessas programações culturais Ou de rolê mesmo pra fazer De qualquer dia da semana Eu ter alguma coisa pra fazer A gente sente muita falta dos amigos Que nós crescemos lá É igual vocês aqui Quando vocês vão pra lá Pro Rio Ou pra São Paulo Chega uma certa época Um certo tempo Que vocês querem voltar Pra suas terras natais Aí vocês retornam O Ceará É igual a gente Eu quero retornar pro Rio Porque eu cresci lá Os costumes nossos Estão lá Eu acho que pro meu noivo Os seis primeiros meses Assim foi muito mais complicado Porque a relação que ele teve Com amizades Enfim Foi um pouco mais distante Do que a minha Eu já tenho uma facilidade maior De me aproximar das pessoas Ele não tem tanta E aí pra ele foi mais complicado Então ele não entendeu a cidade Da maneira que eu entendi Nesses seis primeiros meses Sabe Ele entendeu a cidade Como um turista mesmo Tipo a gente saindo junto A gente conhecendo os lugares juntos Agora ele trabalha Estuda também aqui Então ele Ele tá muito imerso Na cultura local Eu só tive Problema com a alimentação Porque é muito diferente Eu tentei até experimentar Várias comidas Mas gostei de poucas Não gostei de todas não Mas quanto a dança Outra coisa que eu sou apaixonada aqui Que eu vou sempre assistir É a quadrilha daqui Que é a coisa mais linda do mundo É linda Eu fico apaixonada E olha que eu não fui ver A quadrilha De concurso Eu fui ver quadrilhas Quadrilhas menores Mas assim Eu fico sentada Eu fico assim Parada Estacionada no tempo Vendo Apaixonada mesmo E quanto a dança Assim Você só Aqui tem mais é forró Aqui vocês curtem mais forró Lá nós curtimos Forró Samba Pagode Axé Mas assim Eu gosto de forró também Eu gosto de tudo Sei dançar tudo Gosto de tudo Sabe Gosto Mesmo E algumas comidas Que são bem diferentes Qualquer lugar que eu vou Que não tenha um baião de dois Uma carne de sol trinchada Com manteiga Para mim não é um lugar de Fortaleza Sabe Enfim São dois pratos que eu sempre procuro Porque eu acho que Que diz muito Da cidade Diz muito da origem Da Da gastronomia daqui E São dois pratos que eu amo Então Todo lugar que eu vou Eu tento Pelo menos procurar esses dois A adaptação Eu me adapto em qualquer lugar Faço amizade Em qualquer lugar Porque a gente tem que se adaptar Ao local onde a gente Vai ficar Então foi aqui que nós escolhemos Eu tenho que me adaptar Não foi fácil Porque É calor Mas no Rio Muito mais Lá é 40 Ou está chegando 42 graus Aqui ainda tem uns ventos gostosos Sabe Venta muito Então assim Eu sinto calor Mas não sinto tanto E as pessoas assim É o Eu sinto assim O que é diferente Das pessoas de lá Pra cá É o modo de falar Eles dizem que é gíria Eu não sei Igual Tem umas palavras assim Que é realmente É complicado A gente até no começo A gente Entre as amigas A gente ria muito Que eu tinha bastante amigos Aqui do Rio Aí eu Tinha um amigo Que era Muito apegado a nós Que ele é cearense Aí quando ele começou A falar assim Ah vão rebolar E todo mundo Rebolar o que Rebolar é No Rio a gente rebola É outra coisa Rebolar E a gente não sabia Que rebolar era Jogar no lixo Porque a gente fala Não joga fora Joga fora pra gente É no lixo E assim Mulher Que vocês chamam As pessoas assim Mulher A gente não já chama Pelo nome Cara As rias foram Foi não Tá sendo Uma coisa muito complicada Porque eu não sei Muitas gírias Eu não sei como usá-las Eu conheço algumas Mas eu fico meio assim ainda São dez meses Mas eu ainda Eu dou um pezinho pra trás Quando eu ouço Tem o Pois Pois pronto É Vale a me Deus Tem o Havaia Cearense Tem o Vai dar certo O vai dar certo É uma coisa que Eu me questiono Desde o primeiro dia Assim Que eu ouço De todo mundo E a qualquer momento Sabe Chama vai Vamos tomar uma cerveja Vai dar certo Meu Tomar o ferreado Pra fazer tal coisa Vai dar certo Vai dar certo pra tudo Cara Eu cheguei pro meu noivo E eu questionei ele De uma coisa Assim Tipo Imagina que a cidade Não passou Pra se tornar um dialeto local Vai dar certo Sabe? Ô macho Macho também Eu ficava assim Macho Que que é isso Essa palavra É tão Eu ficava assim Horrorizada Eu falei Macho Que que é isso É pra mostrar Que os homens Aqui são machos Até eu entender Que é o É o cotidiano de vocês Que vocês falam É normal Ai meu Os meus avós São nordestinos É E eles são cozinheiros Então eu sempre cresci Dentro de uma cozinha Isso dentro de casa Meus avós já tinham Um negócio também Em São Paulo Então eu sempre cresci Vendo a gastronomia Acontecer na prática Sabe? As pessoas mais próximas De mim Estando ali Cozinhando pra mim Sabe? E meus avós Sempre me ensinaram Tudo que eles sabem Sempre De como usar um utensílio Do que que isso Combina com isso Como que se faz Uma massa de coxinha Como que se faz Uma massa de bolo É Como que se faz Um sarrabulho Como que se faz Uma panelada Então eu já tinha Essa vivência de cozinha Desde o começo Só que Sabe quando Você não tem o start Tipo Isso faz parte de mim Sabe? Eu não tinha isso Claro pra mim E aí Quando eu fiz Quando eu fiz fotografia As coisas foram Ficando mais claras Justamente por Discutir essa questão Da comunicação De como comunicar E aí eu falei Caraca Eu acho que eu tenho Um dom pra gastronomia Vou tentar Estou aqui hoje Como eu vim pra estudar Eu faço gastronomia As amizades que eu tenho Basicamente são pautadas Na faculdade Então Eu não conheço muita gente Por fora Da faculdade Tirando Amigo de amigo Que sempre aparece No mesmo rolê Enfim E a gente Faz uma coisa só Um grupo grande Mas amizade Amizade mesmo Diria que só Dentro da faculdade Que é ali Que eu tenho Um convívio maior Tu passo todo dia Cinco horas do meu dia Com as pessoas Que estão ali Então É meio que inevitável Não ter uma relação De amizade Que aconteça Hoje eu já estou Aprendendo Já me acostumando Com as palavras Antes era Nossa Que que é isso Meu Deus Eu ficava apavorada Aí hoje eu já me acostumei Porque todo dia Toda hora Vocês falam Essas palavras E a gente acaba acostumando Toda cidade que eu vou Eu tento Não fazer Rolês turísticos Sabe Eu cheguei em Fortaleza Primeiro Antes de Me mudar Para saber Se era a cidade Que eu queria morar mesmo Então Eu saí andando Pela cidade Conhecendo a cidade Nessa busca De também Procurar casa E nisso Eu comecei a conhecer A cidade Afora Conheci Maracanau José Walter João 23 Cabarra Conheci Calcaia Enfim Vários cantos da cidade E cara Não tem um Lugar específico Assim Que eu Tenho Como preferido Sabe Tem a praia Que eu curto muito E Esse foi Um dos motivos De eu me mudar Para cá Que eu precisava De uma cidade Com praia Para ter Essa válvula De escape De um momento De estresse Eu ter um lugar Para poder relaxar E talvez Talvez a praia Seja o meu Refúgio Meu lugar preferido Assim Se for Se eu for Colocar como um ponto Eu diria que o espigão Ali da praia de Iracema Acho que ali é o meu Refúgio Meu lugar favorito Da cidade Olha Quanto ponto turístico Eu sou muito Suspeita em falar Que pra mim Da mais praia Pra mim Todas são maravilhosas Lindas Amo todas Amo praia do futuro Já fui em Jerico Aquara Já fui três vezes em Jerico Pretendo ir Quantas vezes mais Tiver oportunidade Eu pretendo ir Amei em Jerico Já passei três dias Com a minha filha lá Outra vez foi no bate e volta Outra vez passei dois dias E assim Amei Fleixeiras Já fui em Canoa Quebrada Todas pra mim Tudo é maravilhoso Porque eu sou muito suspeita Eu amo praia Então pra mim Tá tudo perfeito Perfeito Amo isso aqui de paixão Quando eu cheguei aqui Eu também levei muito susto Porque eu achei a cidade aqui Um pouco suja Então assim Eu até me adaptar Entender Que também é o povo Que contribui pra isso Infelizmente É o povo Eu morava ali na 15 de novembro E ali tinha um canteiro Muito bonito As pessoas Quer dizer Tem o dia do lixeiro O dia certo do lixeiro Porque que as pessoas Não botam lixo No dia que o lixeiro vai passar Não pendura o lixo Faz um ganchinho Pendura no muro Fica muito mais apresentável A cidade não Aí jogam no meio da rua Isso ainda Eu não me acostumei Aqui E com as pessoas Jogar o lixo No meio da rua Isso aí Eu não vou me acostumar nunca Eu até Quando eu fui na Praia do Futuro Quando eu cheguei aqui Minha irmã também Veio passear com o marido A gente ficava pegando Os coco Que as pessoas jogavam Na areia As garrafas Aí por fim A gente não tava dando mais vazão E deixamos pra lá Porque não tinha como E as pessoas jogam lixo Não pode Tem que se conscientizar De que tem que juntar o lixo Leva uma sacolinha Eu faço isso Eu explico isso pro meu filho Falo com ele Dentro do ônibus Vai comer alguma coisa Bota dentro da bolsa Bota dentro da sacolinha Não joga dentro do ônibus Não joga no chão Eu tava no trabalho Louco de vontade Comi um acarajé Cheguei pro Diego Meu patrão Falei Diego Me recomenda um acarajé Daqui da cidade A namorada do Diego É da Bahia Então Ela conhece alguns acarajés daqui E ela recomendou esse lugar Dizendo que acarajé é muito bom Falei Vou conhecer né Saí do trabalho Fui direto pra lá Cheguei lá Passei assim Sabe quando você entra num lugar Que tá cheio de falso hipster Uma galera que é tipo Falsa esquerda Tô super de bolsa Aqui na minha vida Cheguei no lugar As pessoas começaram Me olhar de cabo a rabos Cima a baixo Daí fui pedir Uma cerveja O garçom falou Que eu tinha que pedir Pra outro garçom Outro garçom falou Que eu tinha que pedir No caixa No caixa Pediu pra eu pedir pro garçom O garçom pediu Uma comanda no caixa E daí ficou um jogando Pro outro Eu já entendi ali Que eles não queriam Me servir Daí eu pedi uma Heineken Falaram que não tinha Só tinha devassa Pedi a devassa Eles falaram que era Dez reais Mais caro que a Heineken Aí eu falei Tá Me vê uma devassa Então E uma carajé Aí o rapaz Falou assim Tá vou ver na cozinha Foi pra cozinha Falou Olha tem onze pedidos Eu falei Tá Mas eu quero Meu carajé E aí Ele falou Tá vou ver se sai Ele voltou pra cozinha Quando ele voltou Ele falou Não sai mais Carajé nem pastel Eles são conhecidos Justamente por esses Dois pratos E isso era E isso era tipo Dez horas da noite O lugar Abria às nove Ou seja Realmente não queria Me atender E eu fui embora Puto da vida Eu gastei mal grana De Uber Pra chegar no lugar Porque não é perto Nem da minha casa Nem do meu trabalho E voltei com fome Puto 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 Se soubesse Eu tinha pedido Uma pizza em casa Eu fico muito encabulado Cara Muito encabulado Quando o uso Dessa culinária preta O uso Da imagem Da periferia É elitizada Sabe Porque Não é pra ser É pra ser Uma coisa de origem E quando Eu preto Quero comer um carajé No lugar que Vende uma comida Que é preta O mínimo Que eu Tenho que ser É bem atendido Entende E quantas pessoas Assim Elas também São bem diferentes É Tem umas assim A gente se decepciona Com várias pessoas Aqui Em qualquer estado Qualquer lugar Do mundo A gente vai 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 fazer Boas amizades E vamos decepcionar Com outras Mas assim Eu tive Mais boas amizades Do que decepções E essas Que Essas amizades Que eu fiz aqui Eu quero carregar Ela pro resto Da minha vida Quero ir embora E um dia Se um dia Eu quiser voltar Pra passear É Igual vai vir Um fortal novamente Eu também fui Eu amo Um fortal É Eu sempre fui doida Pra ir Mas não tinha oportunidade Porque ir sozinha Era complicado Aí minha filha Veio Aproveitamos E assim Nós a amamos Eu fiquei louca Louca Eu acho que a galera Aqui é muito divertida E isso em qualquer situação Quando eu me questiono Do vai dar certo É real assim A história Sabe De o que que esse pessoal Passou Pra viarar um dialeto Vai dar certo Teve atualização Da biometria E surgiu aqueles Inúmeros vídeos Da galera Seis, sete horas Na fila E sem perder a graça Sabe Eu acho que Que o povo do Ceará Tem muito disso De trazer consigo Uma alegria Que Que parece que não Não fazia parte Há algum tempo atrás Sabe E eu acho que Isso que eu vou levar Pra mim Tem praia Tem praia Voltou pouco no Bolsonaro Por mais que tenha Um núcleo Meio chato Tem praia Voltou pouco no Bolsonaro Tem sol Tem frio Se eu quiser ir Pra Guaramiranga Tem lugares bons Pra beber A cerveja é barata Tem o mercado Dos pinhões Que é um rolê Muito legal Um rolê cultural Muito foda Que traz A ideia da dança A ideia do Forró Que é muito daqui Eu acho É a apropriação Sabe De Isso aqui é meu E eu vou cuidar Disso aqui Eu acho que a cidade Cuida muito dela Sabe A cidade tem Tem crescido muito E tem Se cuidado muito Eu acho que Acho que é isso A Fortaleza Tá se olhando bastante Sabe E eu acho que isso é importante Não só pra Fortaleza Mas pra todas as outras capitais De São Paulo De São Paulo Todas as outras capitais do Brasil É se olhar Entender a sua cultura Entender a sua raiz Entender a sua história E crescer a partir disso Sabe Linda Vou carregar ela No coração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto